Defender Quem semeia o mal é meu dever Mas quem vem do amor ao Não entende que o mundo é feito Por fracos e feiticeiros Resposta para um problema infeliz Cortar o mal pela raiz Espiral, espiral Esse mal, esse mal Me for nesse poder então eu simplesmente Mato os incompetentes Se quem sempre quis Ajudar Notou que o mundo é feito Por falsos valores Se ela não tinha escolha Por que deveria salvar Esses são todos Como ela então Por que os ajudam E por que plantam As sementes dos problemas com que querem acabar Me espantam Com tamanha burrice Será que não podem notar Que ser primatas Não existe Não existe maldição O que o mundo dos primatas tem ao fim Morre Morre Como um vilão Apenas por querer acabar Morre Com a raiz de toda maldição Mas é de um jeito Soateiro Que o equilíbrio se destaca Pois feiticeiro é feiticeiro Se primata Morre A primata Espiral Esse mal Esse mal Me for nesse poder Então Eu simplesmente És um っていう Um atos Incompetentes Espiral Espiral Esse mal Esse mal Me for nesse poder Então Eu simplesmente és Matos, incompetentes, privados